Nós vamos abrir a possibilidade de ucranianos vir para o Brasil através do visto humanitário, que é a maneira mais fácil de vir para cá. No documento aqui, o cidadão agradece governadores, etc., alguns, né, que estão dispostos a aceitar, porque aceita o governo federal, e não vamos ter problema nenhum. Via esse visto humanitário, nós estamos dispostos a receber ucranianos. Agora, para você trazê-los para cá, você tem que trabalhar nesse sentido, né, vem para cá, vem, tudo bem, tá, você tem que manter contatos via nossa embaixada na Ucrânia, que o pessoal vai fazer a apresentação lá, vai manifestar a sua vontade e vai ter o visto humanitário para entrar no Brasil. E depois um outro problema, a gente tem que sair da Ucrânia, porque o espaço aéreo está fechado lá. Bem, nós faremos todo o possível para receber o povo ucraniano, né, que porventura queira vir para cá, obviamente, vamos facilitar a vida deles, porque esse documento parte de uma portaria interministerial do Ministério da Justiça e o Ministério das Relações Exteriores, já mandei ele trabalhar nesse sentido, talvez a portaria seja até publicada hoje, e vamos fazendo a nossa parte, não é com agressão a minha pessoa,